Não pintou nada hoje, pai? O outro pintor, ele teve que fazer uma gravação hoje Porque como ele toca, ele é músico, né? Então ele teve que fazer a gravação Quem? O seu ajudante? É o pintor novo Ahn Agora o Valor vai onde tem os compromissos dele hoje Aí eu tô sozinho Mas amanhã vai estar o pessoal aqui E fez o que hoje aí? Fora esse vai estar mais duas pessoas aqui Que são meus dois filhos que vou me ajudar também nessa batalha aqui Fez o que hoje aí? Hoje eu tô cuidando do seu escritório Fala meu escritório, tá chique, hein? Já me enchei com a rede Chegou o guarda-roupa aí, foi? Chegou Só que vai me dar fora um pouco, porque ele tem que tirar, né? Não, vamos tirar, esse guarda-roupa era pra estar lá em cima já Que hora chegou o guarda-roupa? Olha, chegou era... Acho que era umas onze e meia E o mesmo dormindo? Não, eu tive que dar uma saída Foi quando eles chegaram, mas eu acho que alguém atendeu Não sei se foi o Matheus ou alguém Aí já enchei a parede, agora eu vou dar uma maciada e vou dar a finalização Isso aí galera, hoje é... Quem chegou aí? O Tartaruga chegou de caminhãozinho? Tá fazendo entrega, pai? A facilitar é ajudar os meninos a descarregar Abre esse portão aqui, por favor Tartaruga Tartaruga... Tartaruga, os pais deles trabalham com giz Você vai trabalhar o dia inteiro hoje, pai? Com giz? Não, só fazer essa entrega Pegou Pegou, pai Caralho O meu funcionário querendo me passar pra trás A empresa não é minha, mano Tartaruga Vou ver pra agora montar quem vai montar isso aí, né? E a garagem tá... Ficando pronta O guarda-roupa vai pra esse quarto E pra esse quarto Né? Ficou meio que um quarto de visitas Aqui ficou o quarto das meninas Né? E aqui vai um outro guarda-roupa também Vou ver um jeito pra caber Não sei se a gente põe as duas camas de assim, né? Assim, assim e o guarda-roupa fica ali O outro lado da roupa é maiorzão Então vem alguém pra montar o guarda-roupa E vamos pra cima Olha o guarda-roupa que nós compramos aí, ó Já tá guardando as coisas Olha lá, ó Guarda-roupinha de quebra De quebrada Porta-tenis As meninas aí, ó Nossa preguiça Nossa preguiça aqui Você viu, pai? Quando? Ela viu Ai, gente Casa nova não tem isso não, pô Minha mãe falava quando tinha morte Essas paradas Tem bom e ruim Você viu mesmo? Que cor que era? Entendeu? Então vai montar outro guarda-roupa aqui também, galera Saiu de preguiça aí, ó Montou o guarda-roupa aqui também nos meninos Pai, guarda suas roupas aí, pai Você viu onde põe o tênis? Ó, tênis é aqui, ó Mas dá pra manter mais organizado É, ó Teninho Sala tá com roupa de faculdade E colegial Quanto tempo pra terminar a mansão aí, pai? Cara, se os caras trabalhar direitinho Vai mais uns dez dias, né? Dez dias, né? Finalizar a luta frente agora Pintar lá embaixo Aí já vem de sexta pro meu material E tá bom Isso aí, pra cima Lá borrou, cara Porra, é varal aqui, ó Cueca e calcinha, pô Caraca, qual que era a questão, galera? Eu queria alugar essas casas aqui embaixo Fazer uma academia aqui embaixo, só Só que deu B.O. Cês já sabem, já Olha em que linda colocou a antena aqui, pai Varal Varal, pai Vou lavar minha cueca Vou botar minha antena aqui Cara, ainda furou, né? Furou ali, ó Tá certinho Tá acabando a casa, faz mansão Vai dar certo Ó o Jair O Jair tá na nossa porta, Jair Grande, Jair Quinta-feira, galera Acordei agora há pouco Minha metade O portãozão do Jair tá inteiro, hein? Fala, Jair Vai ou não vai, Jair? Toquinho do corona aí Vem fazer as portas, pai? Já colocou, já? Já, já, já Tá pronto Tamo pintando o teto aí, galera Tá Já colocou aí, já? Entendi Entendi Eu coloquei essas fechadoras de senha aqui no quarto do líder, aqui também, ó Então é isso, pai, tá bem? Tá bem Pintando aí, tá bem, pai? Tá bem Finalizando O O Escritório Isso aí Vou fazer um treinozão agora Em jejum, daquele jeito Vamos pra cima Cadê você? Cadê a Natália? Eu, Natália? E a glutamina, Natália? Tô tomando Tá muito bem Me fazendo muito bem Muito obrigada Você gosta de parte de amendoim? Vamos Pega uma aqui, ó Dá Pera aí Será que passa, Natália? Vixe, eu vou ter que abrir o portão Você espera? Pera aí Pera aí, Natália Passou, passou Passou? Ó, protegida, né? Protegendo a família, tem 12 aqui, né? Agora sim Dos novos criadores da glutamina da Natália Agora é a parte de amendoim da Natália, né? Demorou Mas come mesmo, Natália? Como? Vou comer Quer dizer, é a primeira vez Mas a glutamina acabou? Não, ainda tem Seu pai tá usando, sua mãe? Tá usando, minha mãe Tá tudo bem Então demorou, Natália Tamo junto Valeu Ó o Pim, papai Pega Aí, ó Falou Caraca, viada Os moleques já tá na... Vacilou, pai Olha os moleques, olha os menor Os moleques já vai tacar réu, pai Olha o tamanho desse menor aqui, véi Quantos anos, menor, você tem? Sete Sua mãe deixa você ficar na rua? Sermodei, né? Sim Parece, hein, pai? Feiura é a mesma Tô zoando, pai Vocês moram aonde? Na Catuípe? Na Viela? Isso mesmo Acabou os pipa? Acabou Acabou porra nenhuma Tá lotado de pipa aí Tô correndo atrás Não tem pipa E os pipa que eu te dei? Assim, deu pra mim? Não dei, não Deu pros moleques Os moleques que não deu Tá bom, vou te dar pra vocês Você não tem pipa também? Você tem? Não Minha também, não? Não Fica quietinho, senão vai vir mais pessoas aí Olha lá, já tá vindo um Disfarça aí, mande ele lá Falou, já já tô indo Senão ele vai querer também Só tenho pra vocês aí Morou? Dá um dois aí Faça de amendoim Claro que você precisa comprar meia A meia dela tava... É, mas melhor eu comprar meia Podre ontem? Eu tô usando duas meias diferentes Porque todas as minhas são minhas Olha isso Uma até aqui e outra até lá dentro Vou te dar meias minhas, você aceita? Eu tenho muitas Coloridas Que tamanho? Você gosta assim ou quer até o cano? Ah, eu gosto assim mas pode ser até aqui Tá bom, não compra a meia não que eu tenho lá Vou te dar Tá, mas tem que te comprar Na minha casa Mas eu aceito Vai comprar o que? Preciso comprar outras coisas pessoais Tipos pessoais Isso é Hum Passa de amendoim da Growth Você gosta de paço de amendoim? Gosto Passa de amendoim, gosta? Eu sou brava com você Por quê? Toda hora que eu cheio Eu começo a conversar com você pela cidade Mas você não me esqueça que eu tô brava Você tá brava por quê? Eu tô brava Porque você não me responde Porque você é preguiçosa Eu falo Parabéns, não sei o quê Nossa, não sei o quê Parabéns pelo quê? E aí você me ignora Você é preguiçosa isso sim Vamos ver, estão colocando os móveis aqui? Tá colocando os móveis no banheiro galera Opa Já colocou aqui, ó Eita, coisa bonita Ó, Felas Nossa Vamos ver a qualidade Marceneiro Nú Olha, top hein mano Nossa, Felas Que legal, velho Ja tem né? Olha Vai dar produtos aqui, né Escova de dente Top pra caramba, velho Falta pros móveis Daqui também agora Irão ter móveis, ó Pá, pá E assim tá indo aos poucos Aí a mansão, galera Passo a passo aí pra vocês Colocou já vidro aqui, né Vamos ver como é que tá os pipos Meu medo isso aqui voltar com tudo e quebrar, mano As pipas tá tranquilo ainda Até no sol O problema é que o vento tá muito forte, velho Tá muito forte o vento Os dedos vai pro saco Deixa eu dar uns pipos com menor Não tem lata Não usa o carretilha Carretilha é cara Tá lá pra você e pro seu irmão Vou pegar a lata pra você ir pra ele, né Pera aí Corre pra esse moleque que vai querer pegar, pô Ó a tinha de linha pros menores que não Aí o pai, pega Se não vai molhar Se não vai molhar Ó o menor Põe aqui já a linha roxa Pega aí, ó a linha, pega a linha Vai molhar Fazer rabiola, né pai Agora tem pipa Mais linha aqui Isso aqui é pros vizinhos que moram aqui embaixo Deixa eu ver eles aqui Bora, pai Já enrola a linha aí Quantos pagos da sua carretilha aí? 28 Tá Caramba, vem com outros metros de linha aí Não, a linha eu tinha Hã? A linha tinha a lata Olha aí, pai Olha aí, eu tô bonitinho Olha aí, pai Pena um pipinha Olha a olhada dos moleques Que isso, pai Olha pra frente, menor Tá olhando nem pras moé, menor Que o quê? Que o quê? Que o quê? Que o quê? Eu quero comer do pipa Calma, ó Que o quê? Era assim, pai Tá bem? Cadê os pipa, menor? Caramba, mas é muito grande esses pipa aí, menor Pode gravar? Pode gravar, mas é muito grande os pipa, pai Aí, pai, o Toguro aí, ó E aí, moço? Mas é muito grande os pipa, não? É grande, mas a gente soltou o cruz ontem Perdeu, né? Não Pra cortar alguém aí, cadê tem linha? Cortou Quero ver, quero ver essa Quero ver, hein Vamos lá, meu pai Bora, pai A rua tá movimentada, hein, mano Pegou o pipa? Nenhum Por que que você olhou pra pipa e não olhou pra menina? Não Hã? Tem vergonha Tem vergonha? Mas de correr atrás de pipa não tem vergonha? Não Cadê seus pipa? Não tem Tô tentando ser pra desde uma hora Desde uma hora não tem pipa, hein, linha? É Só linha Ixi, Maria Vamos resolver seu BO ali Vou pegar um pipa pra você ali, peraí Desde uma hora pra pegar pipa não pegou? Aham Caralho Caralho, pai Ô, pai Falou Muito grande, pai Esses pipa aí Menorzinho também veio por aí, ó Hã? Menorzinho aqui veio Mas não é muito grande não, pau? Cruzinha Esse aqui nós fizemos ontem E colocamos um preto desse aqui ontem Esse cara não veio cortar, não? Nem Cadê seu outro irmão? Meu irmão tá na casa Pai, eu cortei Eu cortei sem saber Eu tava terminando o vídeo Aí Galera, esse foi o vídeo que eu fui lá e cortei Pum Puto, e não gravou? Não gravou Gravou? Tá lá no canal Olha os xizinhos aqui, pai Vocês que fizeram lá? Se quiser Esses daqui é com o pai que eu vou dar para os meninos ali Que eu prometi Tá muito grande, pai Acabou, menor Porque já tinha prometido um pra eles Olha lá o tamanho do cruzão Consegue colocar um desse? Muito grande, pai Os moleque correndo atrás Olha lá a brigada que vai ser Olha lá A brigada, a brigada Pegaram Ó o médio, o médio de preguiça Tá falando com as mulheres lá Acho empresário, o médio, olha lá Oi? Ainda tem uns 100 médios de rabiola lá 100 médios de rabiola Tá falando com as mulheres, né, pede? Olha lá Chamei pra soltar pipa Chamei pra soltar pipa Não empina, que nasceu em prédio Não acredito Olha o moleque lá na esquina de casa Entrando pipa Então é isso, galera Finalizando o vídeo Correria hoje é sexta-feira Foi um dia muito bom na minha vida Mas, tamo junto Tô postando muito no Telegram Não coloquei o link na descrição No último vídeo Mas agora tá na descrição aí Só brota 9h da noite Tô editando o vídeo pra vocês Já tô postando Tamo junto, velho Tchau